No torneio SESI de robótica, que é um dos torneios da First Lego League, os alunos de 9 a 16 anos são estimulados a praticar ciência e tecnologia de uma forma bem científica, com pesquisa, com trabalho em equipe, construção mecânica de um robô, todos com peças Lego. Eles são avaliados em quatro categorias, são avaliados lá na arena, onde vocês todos podem ver as missões sendo executadas, robô em modo autônomo, mas para o robô estar em modo autônomo, eles fizeram um design mecânico, uma programação, uma estratégia, isso é avaliado em outro momento numa sala. Em outra sala eles são avaliados em pesquisa, eles fazem uma pesquisa científica, como se fosse uma defesa de graduação, pós-graduação, e tudo isso eles são avaliados no como eles fazem, se eles trabalham em equipes, como as crianças trabalham umas com as outras.